GAMERS! Bem-vindos ao canal e bem-vindos aqui ao jogo novo Alisa Developers Cut. Sim, eu sei, o jogo parece ser da era da Playstation, assim, gráficos estilo Resident Evil 2, mas o jogo saiu a 6 de Fevereiro de 2024. E eu quero dar um grande obrigado ao estúdio por me ter enviado a chave do jogo. Por isso, se vieres a gostar do vídeo ou do jogo, não te esqueças de deixar o teu like, ajuda muito e vê o jogo por ti mesmo para tirares qualquer curiosidade que tenhas sobre ele. Mas em Alisa Developers Cut, nós somos a agente real da Elite, Alisa. Ela anda atrás de um famoso ladrão em um mundo fantástico que lembra um pouco a década de 1920. É subitamente levada para uma antiga e bizarra mansão de estilo vitoriano. Agora ela está presa num mundo de cabeça para baixo e ela deve encontrar uma maneira de escapar, ao mesmo tempo em que é assombrada pelos estranhos e mecanizados habitantes da mação, que são parecidas com bonecas. Será que eu irei conseguir sobreviver a esta casa de bonecas e escapar ainda com a minha humanidade? Bem, não sei, mas vamos ver isso porque não vamos perder mais tempo para ver como é que está o começo de Alisa Developers Cut. Vamos aí, Scamers! Ok, escutem-se, hoje um espy saiu importantes blueprins, e ele saiu de fora. Mas, nós pudimos pegarmos informações e trazem ele para o seu último lugar. Ele escapou com o transporte tremendo. Nós iremos um tremendo o mesmo caminho, deixando você em todos os estados e pequenos grupos que servem o área. Find him and make sure those blueprints don't fall into enemy hands. Got it? Alison, the next stop is yours. We'll be right back. What is supposed to do? Oh my God, the controls are so strange. I'm just going back. How do I control it in front of you? It's so strange. Oh, seriously. I'm going to stay here the whole day. Okay? Okay. 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 No, 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 Alissa! Ha! Espera aí. Será que eu tenho que ir para a direcção da porta? Isto é tão estranho! Oh, sério. Eu vou andar tantas voltas. Porquê que não me... Ao menos deixa-me conduzir ela com o D-Pad. É muito mais fácil do que o analógico. Mas não deixa. O jogo não deixa. Temos de controlar ela com o analógico. Oh, credo. Ela já vem armada com a pistola e tudo. Oh, credo. Isto é tão estranho, gamers. Oh! Eu nem sequer sei se é para aqui que eu tenho que ir. Ah! Está enforrejada. Não consigo abrir. Ah! Ah! Vou ter que voltar para... Oh, credo. Isto vai demorar um bocadinho para me habituar. Querem que eu vos diga o quê? Hã? O que querem que eu faça? O jogo é antiquado e os comandos são também à maneira antiga. Mas, antigamente, quando eu jogava... Ah, não. A Playstation já vinha com os analógicos, mas dava para jogar grande parte dos jogos. Aliás, a maioria dos jogos jogava-se com o D-Pad. Raramente utilizava-se o analógico. Oh, meu Deus. Ah, vai lá. Ao menos não mostra assim as escadas, tipo, como é o Resident Evil. Os originais. Que havia-se um ecrã todo preto a abrir a porta ou um ecrã todo preto a descer as escadas. Estás a fazer? O que é que encontraste? O que é que encontraste? Alguém deve ter passado aqui, não há muito tempo. Não há muito tempo. Vamos pegar essas casas mais perto da rua. Vamos ver se podemos encontrar mais tracos. Não há muito tempo. 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 Vamos ver se há alguém que mora aqui. Não sei, é uma aldeia Por isso eu calculo que alguém possa viver aqui Eu estou a ouvir corvos Deixa lá Eu vou é Faz tu essa Hello Bonjour, não? Não, isso é italiano Como é que é bom dia em francês? Alyssa, é para o outro lado Perdi a boneca Perdi a boneca Eu não sei onde é que eu estou Alyssa Oh, credo Oh, Liza Será que é a Liza? E eu estou a assassinar o nome dela Tem alguém nessa Que acho que seja eu, não é? Está alguém Mudou o ecrã Está alguém Oh, hello there What brings you guys to these parts? Sorry for bothering you, sir We are looking for a man He might have passed these parts Have you seen a person like this? Ah, yes, yes Very kind fella He stayed here for a cup of tea And headed for the forest behind my house Not so long ago You say he came in for a moment Can we take a quick look around? It won't take long Of course, of course Come in Eu não quero ser mauzinho para o jogo Porque isto Vê-se que é um jogo Se calhar que não demorou muito tempo a fazer Mas Os atores são horríveis Tanta coisa só para ouvir eles dois a falar Ok, vamos lá Vamos lá embora Falaste tudo? Porquê que não me dás a tua arma? Eu quero antes a tua arma do que a minha pestelinha, sabes? Então vamos lá na direcção da floresta Jax Eu não sei se te chamas Jax por acaso Não faço mesmo a mínima ideia de como é que te chamas Mas por agora vais ser o Jax Que é o único nome francês que eu me lembro Oi, polinesse Jax Protege-me Eu vou à frente, Jax Frere, Jack Frere, Jack Dormez-vous Dormez-vous A câmera mudar assim Lixa na vida Blim, blim, bom Jax Credo Mas o que é que o gajo veio fazer à floresta? Aquilo é uma criança Oh, não É ele Não, não Stop, meu pai Vite Vamos lá Para Fica já aí Não corras Em que direção é que ele foi? Eu não sei O que estão fazendo? Englou o palito Não deixe-o se esclarecer Para que é que ela vai usar o sinal de alerta? Ele só caiu! E engoliu o palito? Quem é que mandou andar com o palito na boca enquanto está a correr? Para já é nojento andar com o palito na boca. O que é isto? Filme de gangsters dos anos 50 ou quê? Segundo, quem é que manda ter o palito na boca enquanto corres, estúpido caraças? E tu para de virar a câmera e depois eu não consigo correr em frente. Onde é que raio foi o homenzinho baixinho, o gordinho? Oh, Alissa, Alissa. Oh, Alissa. Oh, lá vai ele, Alissa. Será que consegue... Alissa, corre em frente. Alissa, Alissa. Alissa, para de beber o whisky do teu pai. Anda cá, homenzinho pequenino. Agora ele é apanhado pelo nevoeiro e nós perdemos a consciência também no nevoeiro, provavelmente, não é? Ai, caiu no precipício. Alissa, não me digas que não viste isso, ele a cair. Ah, ela viu. Ela é estúpida, mas não é muito. Tipo, só existe um prédio aí. Provavelmente, ele está escondido aí atrás do prédio. Ou dentro. Ah, não sei. Oh, eu espero que não tenha corre... Oh, credo. Oh, credo. Ah, o botão. Pois, claro. Apontar a arma. Qual é o botão de apontar a arma? Oh, credo. Deixa lá ver. Eu não consigo apontar a arma. Eu nem sequer consigo disparar porque... Eles estão basicamente a fazer lock. Não consigo sequer apontar a arma porque... Cada vez que ela leva uma cacetada... Oh, 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 oh. Oh, Alissa. Porquê que me deram uma roupa? Alguém me despiu. Isso aí é creepy. E parece que me vestiram de um tipo Alistro do País das Maravilhas. Onde estou? Numa cama. Dentro de um quarto. Provavelmente numa casa. Eu preciso sair daqui. Não devias estar a estranhar mais a roupa que estás a usar? Oh, meu Deus. Até o andar está mais à menina. Está fechada? Ok. Vamos lá pôr as mãozinhas para o lado. Uma pequena... Tem gavetas? Ok. Então abre a gaveta. Tem lá a pistola e a chave. E tem uma nota. O que é que diz a nota? Eu só fiz o que me disseram para fazer. A arma está aqui como uma oferta da minha parte. Bem-vinda à tua nova casa. Ok. Vamos saber quem é a menina. É uma casa. Ok. Temos a arma. Temos a chave. E ela vai de costas. Porque controlar a personagem é horrível. Abre. Abre. Usa a chave. Uau. Até o inventário é a A A mesmo antigamente. E a usa a chave na porta. Está desbloqueada. Boa. Agora. Como é que é que eu aponto a arma? Ok. Já sei apontar a arma. E para disparar penso que seja o... Seja o outro petão. Oi. Olá. Eu não sei... Não sei se tu queres chamar a atenção dessa coisa. Como é que eu disparo? Credo. Tanto tiro. Agarrei as rodas. Eu não sei. As rodas, calhar, é algum tipo de moeda. Ah, não. Carrega. Ah, ok. Uuuuh. E o que é que é isto aqui no chão? É um destes monstros. Parece morto. Parece. Parece morto. Já agora. Além das porcas, ela tinha mais alguma coisa? Não, não dá para interagir com a gaja. Ok, ganhámos ali mais uma daquelas coisas. Eu penso que isto vai servir como moeda para o jogo. Para nós podermos, se calhar, comprar outras coisas para a nossa personagem. Eu estou a ouvir um... Não sei de onde, mas estou a ouvir. Já está fechada. E parece que vai haver também chaves com formatos. Como ao estilo Resident Evil. Com aquelas chaves de copas e essa treta toda. Eu continuo a ouvir alguém... Oh, credo. Oh, credo. Corre, Alissa. Corre. Alissa, aponta para... Oh, estás a falhar, Alissa. Oh, ela bateu-me. Porca. Porca. Morre. Porquê que tenho tiro? Credo. Eu não sei se vou ter munições... Eu não sei que... Não. Só tenho quatro munições. As munições não vão ser infinitas. Já deu para perceber. Não é? Vou ter que ganhar munições algures. Eu levei emprestado o medidor de pulso. Pelo momento, eu trago, quando tiver terminada a minha experiência, Dr. Edmiston. Ok? Eu preciso é de munições. Não... Oh, será aquilo munições? Será? 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 Será que é em dois? Ah! Bobshells? Isso não é para a minha arma. Isso não é para a minha arma. Há aqui alguma coisa na mesa? Oh, credo! Olá! Mãozinha! Não! Não te chute! Eu não te ajudava! Quem é você? Quem é isso? O que é isso? Meu nome é Bob. E isso... é um dormeiro. Um dormeiro? Não, realmente? O que está acontecendo aqui? E porquê eu estou muito em distração? Sim. Bem... Não te ajudam com isso. Mas, se você me trouxe um dormeiro, como esse, eu posso interagir com um pouco de energia de energia. E aí, não me engança, Bobbete. Dormeiro ou nada. Tudo bem. É a impressão minha ou o fantoche é o que tem a melhor atuação? Espera aí, fantoche. Deixa eu ver se eu posso agarrar o que está aqui. Ok. Martian Shots. Continuamos a saber o que é isso? Ok. Então, vamos lá falar. Eu tenho algumas. Não tenho muitas. Mas já matei dois personagens. Ok. Então, temos vestidos. Um vestido todo preto, que custa 12 rodas. E temos... Temos a Martintime Pamel. Para pistolas modernas. Temos este, que é para caçadeiras. E depois temos, então, o Medikit. Podemos também salvar o jogo. E armas. Podemos comprar, então, um Blunderbuss, que é basicamente uma caçadeira. Ou, então, um Sabre. O preço delas não é nada de especial. Mas o que eu precisava mesmo era de munições. Mas antes disso, deixem-me só aqui ver uma coisa. Ok. Não era isso que eu queria. Era carregar a arma. Ok. Então, ele realmente vende. Mas quanto é que vale a caixa? Três. Ok. E quantas é que traz cada caixa? Vamos comprar isso. Eu não sei se não compro todas. Já. Não tens de quê? Fantoche? Vamos lá embora agora. Quantas munições é que eu tenho? 42. É bastantes munições. E já agora? O que é isto? Aqui. Esta espécie de armário. Oh, isso é Charlotte. Charlotte. Ela vai cuidar das suas possuições. Agora, olhe para fora. Então, é basicamente um armário para eu poder arrumar as minhas coisas? Mas como eu ainda não tenho cá nada para arrumar... Ok. Muito louco. Oh, estou a ver ali qualquer coisa embaixo. Isto vai correr mal. Ok. Não, para. Para. Ela já vem na minha direção. Eu ainda nem... Oh, credo. Oh, credo. Isto é horrível, gamers. Mas ao menos ela até é tão má como eu. Toma. 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 E acho que aquilo ali é a minha vida. Não é? Aquela barrinha laranja é a minha vida. E eu estou a vir outra destas coisas por aqui. Só duas? Depois do trabalho que deste? Só duas? A sério? E aí eu acho que estou a vir outra para aqui. Deixa eu lá ver. Não. Ok. Ah, estou muito longe. Isto é horrível. Oh, sério. Oh, sério. E pronto. Está-me a fazer stun lock? Para de fazer stun lock. Já chega a ser horrível apontar neste desgraçado jogo. Ah, não tenho munições. Boa. E estou quase morto. Isto vai ser bonito. Calma. Calma. Ok. Está morta. Boa. Também eu. Estou quase. E eu acho que não sei se posso comprar um kit médico. Ah, não sei. Não sei. Vê lá. Tinha 42 munições. Elas levam tantos tiros. Aquelas... Estas pequeninas não levam assim muitos comparados com as outras. Mas credo. Mesmo assim, vou ter que já gastar rodas em vida. Ok. Quanto é que é? 5. Só dá mesmo para comprar 1. Não posso comprar mais nenhum. 5 moedas. Como é que eu uso a minha cura? Item. Não. Ok. Um kit médico. Ei. Tenho vida. Quanto vida. Enchi-me um pouco de chute. Para ir metade da vida. O pouco que eu já tinha gasto, não era? Foi um pouco mais de metade. Uh. Acho que aquilo é munições para a minha pistola. Isso vai dar jeito. Mas isto é tantas escadas para subir e tanta coisa para virar. Não sei se existe portas neste andar. Agarro-me as minições por agora. É isso mesmo. É mesmo para a nossa arma. Existe aqui alguma coisa ao canto. Existe uma porta. Pelo menos uma porta. Vai-nos levar ao lado esta porta? Ou está fechada? Não. Está fechada. Ok. Parece que tenho que encontrar a chave que tenho ao formato de um olho. Desde que não seja o meu olho. Do cu. Não há problema nenhum. Aquilo era o gajo. O que não era? Eu não vou para já atrás dele. Deixa eu ver o que é que anda aqui no andar de cima. Já que eu vi até aqui. Talvez um puzzle para resolver aquela estátua. Deixa eu ver o que é que... Uh. Ok. Está mesmo fechado. Acho que vamos ter que arranjar duas peças para pôr naquela porta. Existe um bloco de letras e uma nota. A nota diz... Nós fechámos o Edimston. Ele foi demasiado longe. Demasiados pacientes morreram. Por causa das suas experiências. E o pior é que ele chamava isto de diversão. Ele agora pode morrer sozinho nesta casa de diversão. Mas não podemos agarrar o bloco ou podemos? Não posso utilizá-lo aqui. Então se calhar é algum sítio próprio para utilizar. Se calhar eu vou ter que libertar o Edimston, não é? E há. Existe ali uma base que seja redonda de um braço. Alguma coisa vai ter que vir para aqui. Apanhámos aquilo. Não sei se vai ser necessário para já. Provavelmente para algum puzzle. Por isso vamos embora. Nós tínhamos visto o outro gajo lá em baixo. Vamos descer as escadas todas. Oh credo, oh credo. Corre, corre, corre. Mas corre bem, corre. Viram bem este desvio. Ok, ok. Corre, continua a correr. Agora aponta a arma. Não, para ela. Oh, oh, oh. Não, não deixa ela bater-te. Duas vezes. Carrega a arma, sua ursa. Tipo, vou morrer porque ela não carrega a arma. Ela não carrega a arma. Ela está presa naquela animação da cacetada. A sério? E só o tempo que eu tenho para me virar e recorrer dela. Ya, não adianta de nada. Ya, e tenho que apanhar tudo novamente. Tão bom. Tão bom. Não é, tenho que apanhar tudo novamente. Bem, voltei ao sítio onde estava. Apanhei tudo. Vim à loja comprar mais vida. E o que é que acontece? O jogo bloqueia-me neste menu. Não consigo sair. Não consigo nem sequer comprar o vestido. Não consigo fazer nada. Vou ter que desligar o jogo e voltar a fazer tudo outra vez. Boa. Boa. Isto é o quê? Porta da rua? Parece que está fechada por raízes. Ya. Raízes metálicas? Ah, credo. É preciso é de encontrar o fantoche. E uma coisa que eu estava a experimentar é que salvar o jogo custa também uma roda. Duas portas e parece ser uma passagem. Vejamos o que é que esta porta cozinha. Eu não estou a ouvir barulho, mas eu não quero andar muito depressa. Oh, credo. Não, 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 não. Eu acho que não tenho munições suficientes para aquele grandalhão. Eu acho que não. Vejamos a outra porta. Talvez seja mais seguro. Um elevador. Para onde é que o elevador me vai levar? Puxar a alavanca? Eu não sei se me sentava tão confortável como tu. Não é a hora ainda de utilizar o elevador. Ya, parece que não está a funcionar. Se calhar alguma peça que vamos ter que encontrar para colocar nela. Se calhar nos andares de cima quando desbloquearmos alguma daquelas passagens. Agora, existe esta terceira porta. Que leva-me a uma sala muito estranha. Ah, tenho que tentar tirar daqui a chave. Ok, mover a chave. Porquê que ela não vai para esse lado? Ah, 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 ah. Ok, será que eu tenho que fazer um caminho para a chave? Será isso? Ok, eu acho que agora vai dar para mover a chave. Está feito! Ya, temos a chave. Mais valia a pena ter partido esta coisa de madeira. Agora, qual é o aspecto da chave? Deixa-me aqui ver os itens. Ela tem um punho. Não sei onde é que tenho que pôr a chave com um punho. Esta porta não deve ser. E esta barricada com correntes não parece que seja uma fechadura normal. Provavelmente terei que fechar. To the house of dolls deve ser. A última palavra está a falhar. Ya, não sei o que é que estará fechado aqui dentro. Não faço mesmo a minha ideia. Mas temos a chave que tem um punho. Agora, temos que cobrir o que é que a chave que tem um punho esconde. Ok, esta parece que está fechada por uma chave que parece uma mão esquerda. Não sei se é a chave que nós temos, mas ela tem uma mão. Por isso, deixa-me aqui... Ya, é mesmo. A chave da mão esquerda. Deixa cá por ela. Está aberta. E temos outro bloco com outra letra. O nosso segundo bloco com uma letra. Oh, credo. Isto é tão horrível. E aí, eu também preferi ter acordado nessa cama. Mas encontramos um segundo bloco. Será que temos que pôr estas letras onde encontramos aquela chave? E se calhar temos que fazer a palavra doll. É o que eu calculo. Porque ele fala nesta casa de bonecas. Por isso, eu calculo que estas coisinhas todas vão ser para esta porta, gamers. Uma casa de banho. Uma casa de banho. Ok? Estou bonita. Sem dúvida nenhuma. Não me parece muito bem. Vai fazer xixi. Não tenho que ir. Então, eu vou ir tomar um banho. Ah, ir tomar banho. Não? Também não? Não queres tomar banho? Não? Está limpa? Ok. Então, a única coisa que eu encontrei mesmo aqui foi isto. Eu não sei o que é que isso me vai ajudar para já... A avançar mais na história. Porque eu acho que o sítio que agora posso avançar é pelo gajo da cozinha. Antes de ir ao gajo da cozinha, deixa-me a Zé gravar o jogo. Porque eu ainda tenho duas moedazinhas. Não, 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 não. Não vou arriscar. Ok. Desejem-me sorte. Muita, muita sorte. Anda mesmo muito devagarinho, Alissa. Será que eu posso correr para... Oh, não. Vou ficar fechado aqui com o gajo, não é? Ah, mais uma... Oh, credo. Só uma cacetada. Não, é que nem vou conseguir levantar. Sai. 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 Carregar-me. Carregar-me. Ai, morri. Tipo, ela precisa muito mais que seis tiros. Talvez se eu tivesse a caçadeira. Mas não tenho moedas para a caçadeira. Tipo, só se eu conseguir apontar-lhe assim mais ou menos para a cabeça. Porque, de resto, disparar no corpo não faz rigorosamente nada de nada. Oh, oh, oh. Consegui matá-la, a sério. É só apontar um bocadinho nada para a cabeça. Grande loucura. Anda, deixa-me passar. Gorda feia. Deu-me só sete. A sério? Depois do trabalho todo que ela me deu. Ok. Agarro mais um bloco, mas continuo-me a faltar um bloco. Pelo menos, só tenho três. Será que eu posso ir já colocá-los? Porque realmente não me faz falta tê-los no evento. Ah, ok. Deu mais duas. Assim está um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor. Não melhor o suficiente, mas melhor. Deixa lá ver se eu consigo colocar aqui. Ok. Ah, não. Como dê só três letras, provavelmente deve ser FUN. Calculo eu, mas aqui não há o F. Mas dá o U. Aqui há o F. E aqui há o N. Não, não, não. Então não, não. Tira lá, tira lá essa. Não. Ah, como é que eu tiro? Como é que eu tiro? Ok. Então, vamos lá pôr primeiro o F. Agora o U. E por último o N. Yeah, está feito. Eu pensava que era DOL, mas não. Não é grande o suficiente para DOL. E também não tinha visto, tinha afanhado algum bloco. Porque eu tenho uns olhos do car... Oh, credo. Oh, que barulho é este? Oh, credo. Mãozinhas. Foi de onde eu vim, certo? Ah, credo. Ok. Não te aproximes disso. Ali está outra coisa feia. Anda. Oh, boa. Boa. Controlar a personagem e tentar passar por isso... Vai ser doloroso que me farta. Tumba. Ai, que cacetada. Já agora? Fala. Ai, credo. Eu tenho tão pouca vida, gamers. Mas tão pouca vida. Vamos utilizar o Medikit. A sério. Então, o segredo é claramente a linha que está no chão. Não me quero aproximar muito. Ai, ai. Ok. Ok. Passou. Ok. Ok. Vamos... Ok. Então eu posso cair um bocado mal. Porque ela não vai cair. Isso é muito bom saber. Chegamos ao outro lado, gamers. Nada mal. Eu acho que está para aqui, amigos. Não está. Aquela ainda por cima não anda. Com a arma, sabem. E... Oh, credo. O que é aquilo? Oh, credo. Ok. Ok. Não. Com a língua. Então. Que é lá isso? Isso não é com... Isso não é concentrado. Vai-te embora. Vai-te embora. Porque senão eu não consigo carregar a arma. Ok. Seis munições. A sério. Seis munições. Ok. Já sabemos que vem de lá uma, pelo menos. Se não vieram outra vez as duas. Porque eu fugi. E não agarrei nada. Ah, boa. Não tenho mais munições. Tão boa. Tão boa. Podia esmerdar a duas outras. Não é que me escapou. Porque eu tive que fugir de lá. Brega. Que raio. Vem, vou ficar sem munições. Já. Vou ficar sem munições. Não tenho mais munições. Tão bom. Tão bom. Vamos. Corre. Corre, mulher. Corre. Corre. Ou pelo menos finge que corres. Ah, está fechada. Boa. Ah, vou morrer. Vou morrer. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Não comprei munições. Isto é o que dá quando não se tem munições. E quando o controlado da personagem é a coisa mais má que eu já joguei. Ah, credo. 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 Plim, plim. O caraças. E morri. Mas, gamers. Isto, então, é a Lisa Developer's Cut. O joguinho estilo clássico de horror. Tipo Resident Evil. Que, sinceramente, na era moderna, eu não estou a dizer que não funcione. Mas os controles são mesmo muito, muito maus. Pelo menos, na consola. Controlar o analógico na consola com estes ângulos de câmera é mesmo muito mau. Principalmente quando vocês entram num corredor diferente. Mudam, basicamente, o ângulo da câmera. E se vocês continuarem a carregar para a frente, pele para a frente, ela vira completamente a personagem. O jogo bloqueou-me duas vezes. Uma delas durante a loja que vocês viram. E a outra no menu principal. Aliás, ficou a dizer loading. O jogo tem alguns que eu, sinceramente, não desgostei do que é que o jogo tem para oferecer em si. Tipo, os diálogos são um bocado maus, não é? Neste caso, as pessoas que estão a dar voz. Mas, eu não desgostei. Não desgostei. Só desgostei mesmo, mas mesmo muito, foi dos comandos do jogo. Mas o que é que tu achaste de Alice e qual a tua parte favorita do vídeo? Diz-me nos comentários. Eu adoraria saber. E claro, se gostaste do vídeo ou gostaste do jogo, deixa o teu like e subscreve se fores aqui novo. Para não perderes nada que eu venha a trazer no futuro. Não te esqueças de ver. Os links estão afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continue a jogar.